Bom dia, bom dia pessoal que assiste o canal Josi Navarro. Estamos aqui mais uma vez, né, pra esse vídeo. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, nesse meu vídeo, essa é a minha hip-sars que floresceu outra vez. Eu quero já iniciar esse vídeo já agradecendo todos os inscritos do canal. E se tiver algum barulho, pessoal, tá ventando bastante, casa da esquina, faz um barulho estranho no vento. Então, pessoal, essa minha hip-sars, ela floresceu há dois meses. E já tinha sete anos que ela não dava flores, né. E devido ao tempo muito corrido, eu não me importava muito com ela. Até que um dia eu decidi, ah, vou voltar a fazer a hip-sars florescer outra vez. Então, ó, ela tá aqui, ó, mega lindona. Eu tenho uns botãozinhos pra abrir. Já abriu bastante aqui, ó. Faz dois meses que ela floresceu. Observem que ela tá com uma folha mais longa, né, com bastante florzinha. Não foi todas que floresceu, né. Olha isso. Ela tá mega lindinha, né. Lindinha porque ela é muito delicadinha. E quero falar pra vocês como que eu fiz pra florescer essa hip-sars esse ano. Eu tava observando as folhinhas, a florzinha da hip-sars, ó. Ela é bem pequenininha aqui na ponta do meu dedo. E ela tem um pelinho. E eu entendi que... Eu entendi que pra ela florescer, ela precisava de água. Simplesmente água. Apesar de aí ser um cacto, né, da família das cactose. Mas ela precisa de água pra florescer. Então, eu colocava ela lá no cantinho, deixava por causa de ser um cacto e regava vez em quando. Também deixava ela no sol. Aí agora eu decidi deixar ela meia sombra, né. E por causa disso, já é a segunda florada deste ano 2020. Então, tá aqui a segunda florada dessa hip-sars, né. Já floresceu há dois meses. Eu tenho um vídeo no canal. Quem não assistiu pode estar assistindo ainda. Tô colocando a minha mão de baixo pras pessoas que não conhecem essa espécie de cacto. E eu vou ver aqui a dimensão do tamanho da folha e também a dimensão do tamanho da florzinha. Observando bem as florzinhas, eu entendi que ela é igual a florzinha de goiaba, né, que é um pouco maior. Também a florzinha de jabuticaba. E a jabuticabeira, pra ela florescer e dar frutos, é preciso regar. A goiaba também, né. Então, apesar da floração dela durar pouco, né. É uma floração muito linda, né. Assim que as abelhinhas sentar aqui, essas florzinhas vão murchar, né. E vai dar um frutinho. Depois eu vou estar mostrando o frutinho que tem ali na outra rama que floresceu há dois meses e deu o frutinho. É um frutinho com uma sementinha. Então, olha bem, observem que ela tá plantada numa cuia, ó. Eu deixo ela pendurada, porque ela também não gosta de ficar, né, no baixo. Ela gosta de ficar no alto. Tem aqui algumas raminhas verdes aqui na minha cuia, mas é porque eu deixo, né, pra poder manter o substrato mais úmido. Eu joguei um pouquinho de adubo hoje aí em cima, né, que eu tô usando, fazendo um experimento com esse adubo aí que eu ganhei. E aí eu coloquei um pouquinho aí no fundo do vaso. Então, observe que ela tá plantada aqui em terra simples, né, misturada com terra vegetal. Eu coloco um pouco de esfagno por cima da rama, do rizoma dela. Aqui secou um pouquinho, porque acho que o sol bateu aí fortinho, né. Então, eu coloco um pouquinho pra ajudar. Aqui eu tirei um pouco esses dias, mas assim que o tempo só começa a bater muito forte onde ela tá, eu coloco outra vez. Então, tá aí, terra vegetal, né, terra simples, tudo misturada. E um pouco de substrato de orquídea, que eu troco minhas orquídeas para o vidro. Então, eu não uso esse substrato que vem na orquídea. Eu acabo colocando aí nas minhas plantas que plantam na terra, que ajudam um pouco na mistura da terra que eu faço o meu cultivo. Então, é isso aí, ó. Tá muito mega linda, né. E eu não poderia deixar de mostrar essa ripsales que floresceu mais uma vez no meu espaço. Então, pessoal, aí eu repranquei também uma orquídea que eu venho aí agora no meu aniversário. Passei ela no vidro, né, ela tá muito bonita. Ela veio com fungos, eu precisei que cortar ela no meio, dividir as raízes, né, coloquei aquele pozinho mágico que eu uso pra cicatrizar. Aí, eu deixei por três dias, né, depois que eu cortei, tá aqui, ó, o corte que eu fiz. Ela veio com um risoma bem alongado, precisei tirar umas quatro folhas aqui, tava mega podre, muito podre mesmo. Aí, tirei, cortei, vou esperar aqui pra ver o que que vai dar essa aqui. E aí, como vocês podem ver, ó, tem até uma folha amarela lá que eu não quis retirar. Vou deixar ela plantada aqui, que ela tá plantada por pouco tempo, por causa dessa haste que eu também não quero cortar. Quero manter aqui, né, essa haste que tá muito bonita. E ela tá abrindo os botões, apesar de eu ter cortado ela, ela ainda continua abrindo os botões aqui, ó. Acho que não vai interferir, não. Continua abrindo. Vamos ver em que essa experiência vai dar, né. Tem que tentar, tentar salvar nossas princesas. Mas a outra eu acredito que vai pegar porque ela tá com bastante raízes mesmo, né. E eu vou tá observando ela aí daqui uns dois dias, porque eu coloquei ela ali. Pode ver que a estética dela tá feia aqui embaixo, ó. Coloquei pedra brita embaixo, carvão em cima. E esfagno pra ajudar na brotação de raízes que tá saindo aí. Eu acredito que vai dar muito certo. Eu costumo salvar minhas orquídeas aqui. Quando elas estão perdendo, sofrendo muito, eu costumo salvar. É, do meu jeito. Porque eu não tenho experiência, tem menos de um ano que eu venho publicando vídeo, né. E o tempo também não ajuda. Mas, eu tenho quase que certeza que eu vou conseguir salvar essa minha princesa. Se der algum resultado, depois eu vou tá mostrando, tá bom? Eu tô aí com umas orquídeas que eu salvei no ano passado. Já até floresceu no meu espaço, né. E tem mais outras lá querendo florescer também. E tá aí minha, né. Coloquei aqui na minha área de serviço de casa. Pra poder tá mostrando pra vocês essa mega linda princesa aqui, que floresceu. Isso aqui é só pra mostrar pras pessoas que assistem os vídeos e pensam que não dá certo, né, de fazer o cultivo. Que dá certo sim, ó. Essa aqui também eu coloquei no vidro, ó. Tá linda. Tem mais outras que tá florescendo. E aí eu não canso de mostrar essas belezinhas aqui no meu espaço, que tá encantando o meu espaço. Já é o terceiro vídeo que eu mostro elas, né. Que elas fiquem floridas aí por volta de uns três meses. E dá pra curtir bastante essas mega lindas. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. E quem não se inscreveu ainda no meu canal, possa se inscrever, né. Dá um like, compartilha o nosso vídeo. E ativa o sininho. Ativa o sininho, pessoal. Então, pessoal. Como eu tava dizendo, ativa o sininho pra receber notificação, né. Se você estiver gostando desse conteúdo. E algumas pessoas disseram pra mim, assim. Ai, não vi o vídeo que você colocou. Fala, ativa o sininho que você vai ver, sim. Os vídeos que eu coloco toda quinta. E todo domingo à tarde eu tô publicando vídeos aí. Com os conteúdos que... Que eu tenho aqui no meu espaço. Então, pessoal. Fica com Deus. Beijo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.